Recentemente, John Testor mostrou que o valor investido pelo Botafogo na janela de transferências da pré-temporada ainda é pouco para os padrões europeus. Dono de 90% das ações da SAF do clube, o americano pretende ir além e parece querer trabalhar colocando euros em cima da mesa. Só gastamos 70 milhões de reais, isso não dá nem 15 milhões de euros, o que é muito pouco na Europa, e ainda fomos os que mais gastaram no Brasil. Parece muita coisa aqui, mas não é para o futebol em geral, disse o empresário ao bater um papo com setoristas e influenciadores botafoguenses no YouTube. Nesta semana, ao jornal O Globo, Testor mais uma vez abriu o jogo, minha estimativa é que vamos procurar mais seis jogadores, além de Marçal e do jogador que chegará nos próximos dias. Todos com um forte padrão da série, espero que nosso investimento em jogadores na segunda janela seja maior do que nosso investimento na pré-temporada, revelou. A bola da vez em general severiano é o nome de Ferreira, do Grêmio. Considerado craque pela torcida de Mortal, o guri de 24 anos perdeu espaço e, agora, vê Gabriel Teixeira subir no conceito do técnico Roger Machado. O portal do Grêmio está por o quanto o copeiro exige para negociar o camisa 10. O tricolor pede ao Botafogo o valor de 5 milhões de euros, 26,6 milhões de reais, pela cotação atual. Apesar de não estar financeiramente no vermelho, o Grêmio busca a venda de pelo menos um atleta para ter mais tranquilidade na série B. Destacou a publicação feita na manhã desta terça-feira, Cator. Destacou a publicação feita na manhã desta terça-feira.